Fernando Cardoso perdeu a bola na intermediária. Washington recebeu e lançou Marquinhos, que não desperdiçou a bobeira da zaga. Ponte 1 a 0. No final do primeiro tempo, Washington foi expulso. Com jogador a mais e maior movimentação no ataque, o Inter chegou a um empate. Fernando Cardoso parecia então fazer as pazes com a torcida. Carlinhos acertou um belo chute de fora da área e comemorou com parreira. Mas a estabilidade do dia voltou a assombrar Fernando Cardoso, que derrubou Humberto. Pênalti e o empate da ponte com Eli Velton. O Inter ainda criou boas chances, mas não conseguiu confirmar a sexta vitória no campeonato.